Música 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 Passando um pano aqui pra fazer boa sabão em pó e álcool em gel, vinagre Aí pra Tirar as bactérias Música 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 Eu quero ver que o que quimaki esteve que aperta Música 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 Vou descansar um pouquinho agora Dá uma pausa Tem que ser com cuidado Porque essas bolachas aqui é fácil de quebrar Olha, amor Vamos me laver Depois eu vejo o resto Vai lá lavar a mão Não vai esfriar o meu café E aí, pessoal Esse negócio de desinfectar ali É bom porque às vezes tem até alguma poeirinha Alguma coisa ali Alguns resíduos de coisa de barata De roedores Aí já elimina tudo Gente, eu vou mostrar pra vocês Como que está aqui dentro A leve bagunça Vou passar um paninho Ó Tem muita coisinha aqui Mildeza, né Agora Por isso que eu falo Que, gente, o grosseiro que acabou, né Só tem aquele açúcar ali Meio pacote O arroz já foi Feijão já foi Óleo foi Gelatina Creme de leite Coco ralado Essas coisas tem bastante Tem amido de milho Macarrão aberto Ali tem um fechado Mas no fundo tem bastante coisas abertas Erva de tomate Chimarrão Lá atrás tem de tomar tererê Que também tem Leite de coco Bastante coisinha Então eu vou organizar Passar um pano E trazer as coisas pra cá Eu tenho que comprar cestas organizadoras, né Só que agora eu tô Meia apuradinha Pagando uns bicos Portanto Música 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 Amém. 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 E ficou assim, pessoal. Coloquei de um jeito que dá pra ver tudo, né? E tá os polvilhos, açúcar. Ali o café pequenino teve uma pessoa que perguntou do café. É, eu mostrei aí na hora da compra, estava em cima da caixa de leite. Aqui tem mais um também. Só que esse aqui eu vou colocar ele no Tupperware, porque ele sai o cheiro, gente. Tá um cheiro aqui, saindo o cheiro pelo papel. Esse aqui eles preparam lá na hora, empacota na hora. Então, esse eu vou colocar em um pote. Vai ali. Então, a gente pegou só dois piquiri, porque a gente tinha pego um outro ali no mercadinho aqui perto, que a gente estava sem café. Aí, depois, quando terminar, a gente pega mais. Comprei só um extrato de tomate. Ali tem fubá, pipoca, esse sagu eu vou fazer no final de semana. Lá atrás tem milho. E ali tem umas coisas de fazer bolo. Ali tem uns pacotes de macarrão que tá aberto. E de trás tá tudo fechado, coisa fechada. Eu deixei em pedrazinho pra eu não poder ver. Coco ralado, as coisas que eu vou fazer bolo. Aqui é creme de leite e gelatina. Aqui é leite condensado. Os fermento. Aqui tem suco. Fermento pra fazer pão. Ficou assim. Sobrou bastante espaço. Aquele spot que tava aqui com o stupowerzinho, tava aqui com as coisas que eu vou guardar em outro lugar. E aqui embaixo ficou assim também. Açúcar, arroz, macarrão, feijão, macarrão, farinha de trigo, sal, fubá, óleo. E lá atrás tem erva. Ficou armadinho. Ficou uma erva aqui. Vou colocar ela aqui nesse cantinho. Ficou armadinho. Coloquei o fubá no tupower e o amido de milho no outro. E nesse aqui tem nescau. Tá cheio de nescau. E deixei aqui na frente, pessoal. Não atrapalha. Se for pegar as coisas de trás, só pôr o potinho aqui pra parte de cima. Pegar. Eu achei que ficou bom. Os produtos de limpeza eu tô guardando aqui embaixo na pia. Porque como eu tirei o balcão da lavanderia, né? Então ficou difícil ali pra guardar produto. Aí esse aqui é detergente, por isso que eu não peguei na compra. O produto pra limpar a casa tem que boa, é alvejante, né? Ali tem inveja. Eu peguei esse aqui na compra. E peguei o sabão em pó e o amaciante. Só que eu peguei porque ainda tem várias coisas aqui. Tem muito produto, hein? Ficou assim. Aqui na parte de cima. Aqui eu guardo o potinho com detergente e a esponja, a escovinha, o rodinho da pia. Lá atrás são as esponjas também novas. Já coloquei os pães pra assar. Olha lá como que cresceu. Que lindo. Os leites eu guardei tudo ali atrás, ó. As caixinhas de leite. E aqui na frente fica esse pote com arroz. Esse é com farinha de trigo. E esse aqui é com açúcar. Deixa assim. Pessoal, olha o pãozinho que eu amacei. Fiz eles maiorzinhos dessa vez. Fiz eles médio. Esse aqui ficou espremidinho no meio, que a massa tava mais pequenininha. E os outros tudo mais cheinho, ó. Que lindo. Bom dia, gente. A paz de Deus com todos. Como é que vocês estão? Tô sentada aqui pra tomar um café, mas eu tô sozinha. Olha o barulho que tá ali fora. O vizinho tá cortando a grama do quintal dele. Tá um barulhão. E eu já mandei mensagem pro Donizete que o café tá pronto. Porque ele sai bem cedo, ele sai sem tomar café, né? Porque de manhã assim é difícil ele tomar café. Muito cedinho, quando ele sai sem. Aí depois ele passa um pouquinho mais tarde pra tomar café. Eu fiz pães de novo, olha. Fiz um pouquinho maior agora dessa vez. Tomei dessa bandejinha. Deu seis. E eu tô tomando café aqui, né? Ele disse que daqui a pouco vem. Se ele tá passando aí por perto, trazendo alguma pessoa mais perto, daí ele aproveita a viagem, passa em casa pra tomar um café. Na hora que ele chegar, eu mostro aí pra vocês. E já chegou. Ele tava aqui na Paraná, chegou rapidinho. Falei, nossa. Meio que nem um flash. Olá, pessoa. Tudo bom? Eu recebi a mensagem, né? Daí ligou o flash. Daí mesmo, porque eu falei, eu vou tomar um café. Quando ele chegar, eu mostro. Aí de repente demorou um, acho que nem o quê? Cinco minutos. Já chegou. Eu tava no KM, um pouquinho mais, um quilômetro e pouco. Pertinho ali. E hoje aqui no Cascavão tá igual água de poço. Tá parado? Aham. Ixi. Quando que ia começar o negócio de parar tudo? O decreto entrou meia-noite de hoje. Decreto de novo, gente. De sexta pra sábado, né? Igual quando começou a pandemia. Oito dias aqui no Paraná. Só abriu o essencial e com o horário tudo certinho. Nem vai ficar até tarde, nem... O pessoal do aplicativo pode trabalhar, mas até o povo não sai de casa, vamos carregar quem daí? É. Eu escutei ali o policial tava falando que vão respeitar assim as pessoas, não vai ficar com ignorância nem nada. Agromeração, dividindo copos assim de bebidas, né? Aí vai mandar a pessoa aí pra casa. Aí se o pior ignorar, daí vai multar e vai até pra cadeia, vai prendendo aí. Vamos ver se dentro de oito dias aí se reduzir, né? Que nem o pessoal tão querendo, né? Daí vai normalizar de novo. Reduzir. No começo da pandemia o povo ficou tudo amoitado pra ver se reduzir e não reduziu nada, né? O povo não tem jeito de segurar não, né? É muita gente. E agora lá onde a minha mãe mora também tá pegando o pessoal lá, uma cidadezinha pacata lá no fundel lá que quase não vai nem... Agora esses dias, tudo abandonado e tá... O povo já começou a morrer lá. morreu óbvio. É isso que agora o rapaz falou pra mim ali aqui, o pessoal tá se contaminando em casa. Mas não? Acho. Devo? Então o que que adianta? Mandar um pouco pra casa? Hum 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 hum. Hum hum. Pãozinho aí. Tanta gente fez essa receita. Pessoal, chega de falar de De fechou, de parou Mas olha aqui Esse pão aqui está muito bom mesmo Estou pensando seriamente Mas não há coisa Uma grande padaria Uma confeitaria Ela já é a padeira da família Porque as meninas gostaram muito Também do pão dela Do pão que ela fez Não sei quem foi que menina A Ju ou a Amanda Para comprar farinha para fazer peça Você vê Amor, você não ia fazer pão na Amanda Vou ir lá depois Massar pão para ela Eu gosto do pão caseiro Sempre no pão caseiro Põe ovo Farinha Cada pessoa tem a gente fazer Tem uns que faz só com água Outros que faz com leite Eu sei que tem leite Põe ovo, põe leite Farinha Daí sustenta Daí lá Aquele lá da padaria Aquele lá da padaria Eu só põe água e fermento Aí você morde E faz assim Some Não sustenta A esses pão caseiro A água e fermento Nem afirma A massa Some Por que desaparece quando a gente morde? Me diz Me diz Eu não tenho sustância Eu gosto de pegar essa parte aqui Traseirinha do pão Ah, falou que tem farinha Comigo mesmo Eu gosto de farinha Farinha, ovo e Como é que é o resto? Ovos Leite Fermento Leite caipira Pitadinha de sal Agora eu não sei se o negócio de leite caipira Ser o correto Ou é leite Leite Como é que é? Leite colonial Acho que é o certo Tá vindo a nova empresa Aqui para Cascavel Porque A demanda de energia é demais E agora entrou o mês do vento O vento é maior Você está pensando no vento Tá um barulhão O pessoal da Energia solar Essas coisas aí Eólica Já arrumaram um reservatório aqui Para Estocar o vento Para poder passar o Período mais De calamidade Da energia Tá na bandeira vermelha É sério isso? É sério isso? Não, meu Deus Sério Estou calvendo Tá que nem uma pessoa Que eu já ouvi falando isso Amor Hoje As pessoas estão trabalhando Com a tecnologia Você falou de tecnologia? Pensei Nossa Duas fatinhas Duas traseirinhas do pão Já me encheu Eita Pãozinho Pão Dá um pedaço Cara É Terminou o pão E eu fiquei Uma semana Sem fazer Né amor Fiz só Bolo Uma semana Ou foi 14 dias? Fiz bolo de fubá Fiz aquelas bolachinhas Aí depois fiz de novo Outro bolo de fubá Tá até ali Quase Tem alguns pedaços ainda E fiz bolo de chocolate Que ajudei uns pacotes Aquela bolachinha Pessoal Que tá Aquela que foi na boca E derrete Ele deixou ela Pra fazer um Tira gosto Assim Pra comer pura Porque eu gosto De comer ela Sem o café Daí tá linda Tem umas ali Aí senta ali Põe na boca E deixa ela derreter Sabe aquela hora Assim do dia Que bate Que ela à vontade De comer alguma coisa Assim De repente Aí a gente Contra até 3 Ah tá Lembra dela E parte pra É bom que não estraga Né gente Ela é sequinha Pode fazer Deixando o vidro Lá guardado Vou comprar um vidro Grande Próxima vez Vou fazer duas receitas Seguindo Já tem amor Comi Um bolachinha Daquela Comi Bolo Bolo Dá pra ver Ah e um bolo De chocolate Também Pessoal Mandei pra dentro Aí Não sei Que que aconteceu Porque Passou a vontade De jantar Não sabe O que aconteceu Lógico Vou ter que consultar O médico Amor Consultar o médico Não é amor Faz tempo Que eu tô percebendo Isso aí Tô com aquela fome Aquela fome A gente já Com aquela fome Recomeço comer Acaba fome Tá despacito Que nem diz O meu amigo Meu crochê Tá aqui Que eu fiz Vou fazer Mais outro Modelinho Agora Diferente Vamos preparar No barbante Esse aí É aquele que tá No canal Lá amor A cor dele é assim Só que no vídeo Ele parece que tá Mais clarinho Eu sei Até eu faço Né amor Faz Até você faz Só querer Eu vou fazer Eu vou fazer uma receita Ali de arroz doce Que eu vou gravar Pra vocês Tá bom Então até daqui a pouco Até daqui a pouco Vai ser rapidinho Assim ó Piscou o olho Abriu e fechou E vai estar aqui de volta Pessoal Pessoal Vou colocar Aqui nessa água Ela já tá Esquentando Vou colocar ali Uma xícara de arroz Eu já lavei o arroz Tá ali escorrendo Nesta panela aqui Eu vou colocar Pra derreter Uma xícara de açúcar Tá Aqui eu já lavei Deixei escorrendo Pra ficar bem sequinho Vou colocar na panela Agora Tem umas quatro xícaras De água Aqui pra cozinhar Ele, tá Então eu vou cozinhar Na água Vou colocar Uma xícarinha de açúcar Pra não ficar Sem nada de açúcar Pra entrar bem O Doce, né No grão Do arroz Então eu coloco ali As quatro xícaras De água Na mesma medida Que você vai usar Pro arroz Uma xícara do arroz E coloco pra cozinhar Vou colocar Essa xícarinha de café De açúcar Eu não gosto De cozinhar Sem açúcar Parece que depois Quando põe o outro Dentro do arroz Parece que não fica Bem docinho Então eu cozinho Com um pouquinho Do açúcar, tá Cada um tem um jeito De fazer, né gente Agora eu vou deixar Cozinhar Enquanto ele vai cozinhando Vou colocar o açúcar Pra derreter aqui Então aqui do lado Tá as coisas Que eu vou Usar agora Vou colocar o açúcar Aqui Uma xícara Essa xícara aqui Acho que é de 200 ml Aqui tem meia caixinha De leite condensado Vou colocar depois ali Não vou colocar um inteiro Pra não ficar muito doce Um creme de leite Vou colocar depois Que estiver tudo pronto E um litro de leite Que eu vou Colocar também Porque depois Ele vai secando Então é bom Colocar bastante leite Já falo pra vocês Que eu não vou colocar Nem cravo E nem canela Cravo Porque eu não gosto Do sabor do cravo Em nada Que eu faço E a canela Eu não vou colocar Porque a Amanda Vai comer Muita gente fala Que não é bom Ela ficar comendo canela Então A Amanda gosta De arroz doce Não vou colocar Canela Mas depois de pronto A pessoa que gosta Pode pôr por cima Na hora que for comer Na própria tacinha Vou deixar o arroz O açúcar derretendo Aqui no fogo médio Depois eu mostro Pra vocês Como vai ficando Gente Eu tava ali Lavando a louça E o açúcar Derreteu muito rápido Não deu tempo De eu mostrar pra vocês Colocando o leite Tive que colocar rápido Pra não queimar Senão ia ficar amargo Mas vocês já sabem Derreteu Como se fosse Calda de pudim Eu vim Colocar o leite Vou colocar o litro todo Porque daí já fica Com bastante caldo Que depois ele vai dar Uma fervida Pra uma xícara De açúcar Derretido Tá bom Aí na hora que tiver Cozido o arroz ali Eu mostro pra vocês Agora eu tenho que esperar Desmanchar Que aqui no fundo Tá O açúcar ainda Na hora que tiver Todo derretido Eu volto Então ó Já derreteu O açúcar Eu gosto do arroz doce Assim moreninho A minha mãe fazia Branquinho Na época que A gente tava em casa O arroz Já cozinhou Ele ainda ficou Úmido Tá Eu não deixei secar Totalmente Ele tá úmido Um pouquinho De água Não tem problema Tem gente que Deixa cozinhar Até secar Outros faz com a própria Água que cozinha O arroz Também Eu deixei assim Não deixei secar Tudo porque o arroz Já tá cozido E essa água Não tem problema Que ela vai Um pouquinho Só mistura no arroz Não tem problema Agora eu vou pegar Esse leite E vou colocar Lá no arroz Vou colocar Um pouco De leite condensado Não vou colocar Tudo Porque eu vou ver Como que tá Se tá muito doce Ou não Porque se ficar Sem doce Daí eu aumento O leite condensado Tá Vou colocar Só um pouco Por enquanto Essa caixinha Estava aberta Eu tinha Meia caixinha De leite condensado Agora eu vou Desligar esse fogo Vou colocar O creme de leite Tá E agora eu vou Despejar o leite No arroz E já mostro Pra vocês Agora eu vou Deixar ferver E na hora Que desliga Ele fica Bem cremoso Tá bom Vou provar O açúcar Se achar Que ainda dá Pra colocar O resto Do leite condensado Eu coloco Aí aqui pode Colocar coco ralado Que mais Cravo Canela Não vou colocar Nem cravo Nem canela Que nem eu falei Já falei o motivo Coco Acho que eu vou Colocar um pouco Pessoal Eu vou aproveitar Que o Dona Izete Chegou E eu vou Colocar o arroz Doce Pra ele provar E vou finalizar O vídeo Aqui Olha aqui Gente Deixei pra colocar A canela Quando a pessoa For comer Porque Nem todos gostam Eu gosto Ele bem caldeado Ele ainda vai secar Mais Porque Vou dar um pouco Pra menina Aí ele começa A secar Tem vez que tem Que acrescentar O leite Chama Prova aí Me vê aqui Então É canela É canela Que tem em cima Eu não coloquei Em tudo Porque A Amanda Não Comida Ela não gosta Eu que já gosto De arroz doce Fica bom? Está especial Isso aqui É bom De Sobremesa Dizem que a gente Tem que comer Coisa doce Depois da Covid Pra quebrar o sal Ele chegou Agora pra almoçar E eu já trouxe Pra ele provar Pra ver Se ele gostou Como é que o almoço Você começou a comer Isso aqui Não Comecei Isso aí Não enche a barriga Não Ficou bom de açúcar Não? Aí pessoal Ele gostou Parabéns amor Pelo Arreio doce Obrigada Pessoal Ainda mais que aquela Canelinha Que tem em cima Ali Já detonei Uma delícia E Eu coloquei Eu nem coloquei Tudo aquele leite condensado Ali tinha meia caixinha Eu coloquei Só a metade Delo Já ficou Ótimo O doce Ficou em cima Não ficou nem faltando E nem enjoativo Quando fica muito doce A pessoa não consegue comer Comida Mas isso aqui Ficou no ponto Eu vou deixar aí O tanto certinho Que eu usei Que vocês viram aí Passo a passo Mas eu vou deixar aí Na descrição Quem quiser preparar Mas Esse aí é o jeito Que eu sempre fiz O arroz doce Sempre faço assim Faz aí pessoal Esse arroz doce E comenta pra nós Como é que é O que vocês acharam Se gostaram Porque eu tô gostando A Amanda vai vir aqui Depois do almoço Ela vai vir depois do almoço Já falei pra ela Que eu fiz arroz doce Ela gosta Então é isso aí gente Espero que tenham gostado Tá bom Beijo Deixe seu like Se gostou do vídeo E até o próximo vídeo Fiquem todos com Deus E é nóis Pessoal Curte aí Se inscreve Porque não é inscrito Bota pra derreter Batemos agora De ontem pra hoje 24 mil inscritos No canal Parabéns pra vocês Pessoal E nós vamos ficando por aqui E amanhã a gente Fala de novo E nóis Fica todo mundo Na Santa Paz do Mestre Eu sei que ele não ia falar É gente Paz de Deus Com todos Fica na Santa Paz aí pessoal Até amanhã E aí E aí E aí E aí E aí